Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Não há hora, que não há hora pra isso, maluco. Ô, raiva. E agora? Ferrou. Como é que eu vou sair daqui? Aê, lasqueira, um minuto. Ih, celular. Voltei, galera. Telefone tocou. E eu tava aqui, eu tô ferrado. Eu tô, sinceramente, aperte W espaço. Né? Ih, caramba. Aê, ô gordão, vem cá. Ah, olha aí. Sai daqui, caramba. Será que eu vou ter que matar ele no chute? Aê, sai. Toma essa pesada na oreia. Putz, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Será que eu... Ah, eu acho que eu vou ter que ir. Ele não morre, galera. Aê. Vem, vem, gordão. Vem. Bota pro armário, mané. Ah, putz. Vou falar sério, cara. Eu vou morrer, galera. Como é que eu faço isso daqui? Não há hora pra isso. Que não há hora pra isso. Ó. Ó lá. Vou morrer. Mas é, é uma babaca mesmo. Putz. Falar sério, mano. Tá, mas por que que eu me prendendo nessa merda? Com um bicho ainda. Agora ele tá morgando ali. Não tinha que dar pra pular por cima da cama. Ó, espaço que faz virar. Putz. Morri. Morri. Morri, morri, morri. Nossa, que vontade de esmurrar alguém que fez isso daí, cara. Você morreu. Continuar, sim. Nossa. Não, pula, se é que é de cine violenta aí. Fala Parker. Não sei. Um quarto, eu acho. Algo que está no navio. Caramba. O pastor pegou todas as minhas armas. Você pode acertar o HQ? Não. Como parece, nós devemos regrupar. Então, vamos regruparmos. Beleza. Aqui tem uma erva. E aqui tem uma chave de fenda. Pega. Será que... Ah, tinha que... Ah, será que dá pra usar? Ah. Cadê? F4, F3. Tinha que dá pra usar pra bater com a chave de fenda, né, galera? Ou da murro, sei lá. E... Desviar. Ao pressionar W ou Space, logo antes de ser atingido por um ataque inimigo, falar com o que você se desvie dele. Ah. Ah. E agora? Vem cá, seu lixo. Vem. Vem. Ah, olha aí. Não. Ódio. Será que eu tenho que levar ele pra onde? Pra cá? Vem cá. Vem cá. Tá. Putz. Ferrou. Ferrou, amigo. Vem, ô bichão. Vem. Ó, vim. É a lógica, né? Isso aí. Nossa, mano. Ah. Meteu a cabeça no negócio ali. Putz. Não. E agora? Putz. Aqui. Garoto. E esse tem que estabelecer conexão. Não. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. Ah. Vai, vai, vai. Sai logo. Aí, garota. Nossa, velho. Muito fera. Sou muito fera. Um cadeado. Obviamente, eu vou achar uma arma, né? Sai daí, gordão. Lógico que dá. Eu tô conseguindo. Junte-se a Parker. Ah, eu tenho uma erva ainda, mano. Me falaram pra ficar personando várias vezes o F. Que ela ia meter um bicudão na porta. Mas não aconteceu isso daí. Tá. Vai sair bicho do banheiro. Eu tenho quase certeza. Aí, ó. Sabia. Sabia. Beleza. Beleza, jogo. Joinha pra você. Merece like isso daí. Putz. Entrei logo na sala. Pior. Não, o pior, galera. Aqui é estreito essas salas. Opa. Opa. É um cofre com leitor de cartões. Cliquei por cagada nesse bagulho ali. Opa. Opa. Ai. Aí sim, hein. Pra inserir algo. Colocar a mão ali, né. Tem uma abertura pra inserir algo. Putz. Abre. Abre. Hum. Bom, eu já sei o que que eu vou ter que fazer. Passar pelos bichos pra voltar aqui. É certeza. Pra pegar essa escopeta. É treta. É treta. Vai de... Coi. Eles voltam pro armário. As brisa, cara. Opa. Será que dá pra empurrar isso aqui? E vai sair bicho dali. E lasqueira. Ó. Opa. Pega o que tem que pegar. Ah. Ai. Corre. Ai. O meu coração. Caraca. Tem que ser forte pra jogar esse jogo. Caramba. Bicho do céu. Opa. Tem imagem de uma âncora. Ô tio. Não precisava. Não. É. Sabemos bem se trabalharemos juntos. Tá. Por que que tem tanta munição de pistola aqui se... Ô tio. Espera eu. Volta aqui. Em vez de eu pegar a chave de fenda dela e socar nos olhos dos bichos. Não. Cadê você? Aí. É João. Botânica. Plantas com propriedades medicinais. Humanos usam plantas para curar ferimentos e doenças desde a antiguidade. Um exemplo desse tipo de plantas é a erva que cresce na área de montanhas Arclay. A erva verde brilhante não só cura fadiga, mas também ajuda a fortalecer o processo de cura natural para que feridas cessarem rapidamente. Além disso, ela possui uma função imutante ativa que pode ser extremamente útil contra infecções virais. Há muitas aplicações médicas e elas já começaram a ser usadas em campo. Considere estocar ervas para proteger você e sua família da recente ameaça do terrorismo biológico. Tá, aqui tá... Não, não tá não. Eu ia falar que tava fácil de ir. Ai, Jesus. Ai. Vai, 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 vai. Isso, morreu. Retardado. Segura. Olé. Vem. Sai daí, mané. Você vai morrer. Como é que você passou aqui, cara? Me fala. Putz. Tá, quantos mais o negocinho tem? Oi, oi. Oi, oi. Encontrei alguma coisa. Peças personalizadas. O que é isso? O que é isso? What the hell? Ah, e daí que tá aí? Ah, garoto. Acho que vai ter umas arminhas violentas ali. Equipamento recuperado. Agora o bagulho fica mais fácil. Opa. Você pode equipar e trocar armas nessa tela. Você também pode personalizar armas. Se tiver peças personalizadas. Que da hora. Mais um de dano. Ah, vamos adicionar. Então, tá. Como é que a gente faz? Aí, fechou. Lasqueira. Nós é nós. Beleza. Aqui que pode guardar as coisas que tem, né? Hum. Beleza. Não quero guardar nada, não. Isso aí, tio. Vamos lá. Opa. Como a galerinha me diz, quando está amarelo, é sinal de itens próximos. Aqui vai a ponte. Eu vou voltar a pegar aquela munição de escopeta lá. Opa. Aquela munição de escopeta não, né? Eu vou voltar a pegar aquela... Aquela arma lá, galera. Vocês sabem, né? É escopeta. É escopeta mesmo. Essa é a sala que eu estava colocando. Por favor. Qual é o negócio com aquele cara com a máscara de gas? Qual é o seu jogo? Qual é a dele? Ele quer apanhar o cara da máscara. É isso que ele quer. Opa. Legal, breguei essa aqui. Ah, aqui é a sala que ele... Que ele estava. Bem que eles podiam ter deixado o item por aqui, né? Vambora, tio. Bora sair. Você estava nessa sala. Ó, o cara teve que fazer a mesma coisa que eu. Vamos fincar ali balas na cara. Pode vir, bichinho. Pode vir. Ai, ferrou. Usa. Aê, maluco. Tá, vamos aproveitar aqui. Tinha mais... É, vou voltar aí. Não, peraí. Ô, volta aí, tio. Volta aqui rapidão. Aproveitar que... Tá podendo, né? Pegar essa mais 10. Ha, garoto. Se eu não tô ligado, eu ia passar reto. Tá, vamos... Vamos tesourar esse bicho aqui e vambora. Eu vou tesourar esse também. Não! Você vai morrer, animal! Vem! Vem! Retardado. Jumento. Passa aí! Aí. Ih, o bicho tá aqui. Eu precisava escanear ele. Ferrou. De que porta que eu vim? Hum... Essa daqui precisa de... Um leitor de cartões. Peças personalizadas! Uh! Opa! Tem alguma coisa por aqui. Ainda. Cara, cadê? Toma na cara! Vamos ganhar uma erva. Vamos ganhar uma erva. Uh! Tá. Vamos... Item por aqui é quase certeza, né? Não pode ser que não vai ter. Tinha que ter aqui nas mesas, assim, uns... Uns sanduíches. Opa! Oh, garoto! Falei pra vocês? Ô, louco! Pensei que tava em cima da mesa. Tem a imagem de um timão, ótimo. Tchiu! Sinto lhe informar, mas... Temos que... Ô, a chave tem a imagem de um barco. Aqui abre. Ah, a mancora, né? Vambora, então. Tchiu! Oia! Uma granada! Segura essa aí, lixão! Cadê? Ah, munição de pistola. Ai, ai, ai! Não morreu, não. Ô, louco! Que medo! Puxar o negócio aqui. E se eu falar que... Eu acho que a gente tinha que ir na outra porta. Fazer o quê? Ser assim, vida louca, cabulosa. Cadê? Tinha a outra porta. Não, desculpa. Tô mal de memória. Não pode o negócio desse. Ó, o bicho saiu de onde? Daqui de baixo? Vai ter vindo daqui. Galera, comentem aí quem tá até agora no vídeo. Quem tá gostando desse jogo? Quem tá achando filé esse jogo? E ainda com o dia de chuva? Fica mais violento ainda. Vem cá, seu lixão. Ai! Sai! Atira, animal! Ai! Mete bala, ô retardado. Cara, eu vou ter que trocar sensibilidade disso daqui. Teclado e mouse. Mouse. Aí, fechou. Pra jogo assim, tem que ser assim, ó. Não dá. Agora ficou sensível pra caramba. Morreu. Não, ficou sensível demais. João! Ai. Teclado, mouse, 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 mouse. Fechou. É, agora é só eu deixar de ser vesgo mesmo e mandar bala. Vou trocar o mousepad. Acho que assim melhora. Aí, fechou. Ó, ó. Ah, garoto! Eu vim dessa porta? Aqui, aonde tá o rifle? Ah, uma abertura. Por que que eles fazem um negócio tão desse, cara? Não pode. Eu acho que eu sou o youtuber que mais tá demorando pra sair daqui. Interessa. Também eu gravo o tempo que eu quiser. Gravo o tempo que eu quiser, mano. Eita, pega. Sai! Ai, morri! Morri! Sai! Bom, vou jogar... Granetes. Ô, louco! Vai dizer que o outro morreu também, não? Varedura completa. Opa! Itens. Itens. Tá, varredura já foi completa. Será que sinala monstro assim também, ou não? Acho que sim. Ah, aqui. O louco! Morre! Caramba! Vamos ver Checagem de rotina nos banheiros Opa! Sabia que tinha alguma coisa Tinha, tinha pra lá Cadê? Cadê essa porcariazinha que apareceu? Mano, cadê? Será que tá pra cá? É isso, pode ficar aí Que bosta, cara Vem, vem, vem Joãozão Eu preciso de munição, munição, munição Aqui é o meu quarto Ah, o jogo atendeu os meus pedidos Isso aqui Meu, o que que dá na pessoa colocar um prato assim, né? Um timão Timão é aqueles volante de barco Eu não peguei o negócio, pego escopeta Será que eu vou procurar? Vamos Não, Deus o livre Eu preciso de uma escopeta Não Aqui não Era uma vez Olha, Jesus FPS 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 Chega Joãozão da cabeça Aqui Aqui Garoto E aí, como é que eu vou descer ali? Ah, é pelo elevador mesmo Eeeh, caroma Falar o que pra você, caroma Partiu descer Vem, ô mané Vem, ô mané Cabine Zinf Pegastei essa erva Ah, usamos a chave Será que tem alguma coisa por aqui? Tem, ó Aqui Uh Ah Ah não, a gente voltou? Frequência de disparos Vamos colocar nessa mesmo Frequência de disparos Pronto Ah Não acredito que a gente voltou aqui, hein? Tá Tá, era pra ter mais alguma porta Não Vamos pra ponte então, né, cara A gente já não achou o negócio pra Eeeh, colocar lá pra pegar A Espingarda Oh, não Espingarda, não A A bagulha Opa Opa Oi Alguém passou por aqui Ah, vá Tem achado Tem achado Munição de pistol Erva Valeu, valeu Ooooo Ooooo Cartuchos de escopeta Ooooo Será que eu volto pra buscar essa escopeta, galera? Bom, eu vou dar um pause Eu vou procurar escopeta aí Essa tal de escopeta Que eu conheço Que eu não conheço Que eu não sei na onde tá E eu volto Bom, voltei galera aqui a gravar Ah, eu vasculhei um monte E eu não achei de novo Esse mané aqui Eu tinha usado Elevador E ele ficou pra trás Então vamos pra ponte 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 Ficar mirado Vou meter um tiro Estamos no barco Não, é Eu procurei pra caramba E não achei nada Então É aqui que temos que Ele fez Ele fez Ele fez Opa Achou do outro lado ali Estou na ponte Estou na ponte Vamos ver Opa Aguenta Aguenta as pontas Vamos Vamos Vasculhar tudo primeiro Vamos Detecta alguma coisa Tio Tipo um cartão Ou um objeto A ser colocado Maleta de munição De pistola Vamos ver Ó Tô vendo muita coisa Viu Só Só isso O sistema Está fora do ar Vixi Ferrou Não Não me diga que essa é A ponte Caramba Vamos ficar em casa Tio Uhuuu Toma essa pancada Seu lixo Por favor, despe a arma Despe a sua Parker Harker Quem é você? Seu retardado Que você não atirou? Aeee Chegamos ao fim Do episódio Fim do episódio Do mistério duplo E este vídeo vai ficando Por aqui Vai ficando por aqui Que avançar Eu queria salvar Cadê? Salvar Salvando conteúdo E é isso Se você gostou Deixe seu like Deixe seu favorito E Caramba vai salvar Ufa Que susto Que nem ia da para salvar não Vamos salvar aqui É aqui E é isso Então Um abraço E fui Tchau 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 Tchau